E aí rapaziada, tudo de boa, tudo tranquilo, tudo suave, tudo na paz? Bom rapaziada, no vídeo de hoje, mano, a gente vai falar um negócio muito top, muito da hora mesmo, que é referente ao passe, né? Muita galerinha fica querendo saber qual que vai ser o próximo passe, será que compensa eu comprar esse passe atual, o passe atual ou comprar o próximo, o que que vai acontecer, não sei o que? E eu vou falar pra vocês quais são os passes, na real, qual é o próximo passe que vai vir e se vale a pena você pegar ou não, beleza? Beleza? Comparado a esse passe de agora e é isso, beleza rapaziada? Então já deixa o likezão, dá essa melhor puxar a vão e bora pro vídeo. Bom rapaziada, de início, mano, a gente tem aqui o passe atual, né? Que é este daqui, o meu já tá todo completo, tá? Mas o resumo, vinha a skin lendária, a skin rara, gema, ficha, emote de animação, emote de provocação e uma série de coisas, tá rapaziada? Pegada, pegada, entre outras coisas mesmo, muito top, muito top esse passe, mano, tava muito legal, inclusive, vem até a skin especial e o emote de coração, beleza rapaziada? Então, é um passe ok, é um passe bom até, mas agora eu vou mostrar pra vocês o novo passe e vou falar pra vocês se vale a pena ou não, beleza rapaziada? Que é a coisa mais importante, né? Saber qual passe é, é até que é legal, mas saber se vale a pena ou não, aí já é outros 500, né? Então bora aí que eu vou mostrar pra vocês. No princípio, a gente consegue ver que tem uma skin bem da hora, que é a daquela do Candle Beer, Candy Beer, na real, né? Que é o doce, o ursinho doce, né? O doce de ursinho, enfim. Então essa skin aqui tá da hora, ok. Comparado a outro passe, olha, na real, a skin do outro passe parece mais da hora. Mas ok, né rapaziada? Vamos passando aqui. E ó, padrão, né? Gemas, fichas, skin raro, melhor, tal, de boa, bastante geminhas, tá? E skin também, fichas pouquinhas, né? Porque ficha é mais cara, então, se bem que tem bastante até. Ó, tem uns emotes, olha essa pegada, good luck, é isso mesmo, good luck, coisa boa. Tem uns emotes ali de animação, pegadas e olha aqui rapaziada. O final é o emote especial, né? De soco. Vem uma skin especial, que é uma toda RGB, que ela vai mudando de cor. Ela vai pra azul, verde, amarelo, vermelho, laranja. Ela vai mudando de cor conforme você vai andando com ela e tal. E, cara, ó, pelo que a gente pode analisar e tal, ver o passe em si, é um passe que tá bacana também. Tá bem topzera mesmo. Esse daqui já é um passe de abril, tá rapaziada? No dia que tá saindo esse vídeo, vai ser amanhã que vai atualizar o passe e aí vai ser esse novo passe aqui. Então, cara, é isso. Eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não, tá? Mas só da gente olhar aqui, ver alguns skins, dá pra ter uma base, padrão, né? E tal. Então, bom galera, eu puxei uma partida aqui pra gente ir trocando uma ideia e falando um pouco também a respeito do passe, né? Bom, rapaziada, o seguinte, pelo novo passe a gente consegue ver que tem, tipo, skins vantajosas e desvantajosas, né? Aquela nova skin do Candy, Candy Beer, né? Que é do ursinho, mano, doce. Eu já não achei tão da hora, tá ligado? Achei marromenos, mano. Ó o DGplicks aqui, ó. DGplicks, vai de F, meu filho. E o que que acontece, galera? Olha, ratão demais. Eu achei da hora o passe, tá? Falando pra vocês, realmente vale a pena tu comprar pelo fato do soco, rapaziada. Só de vir um soco já vale muito a pena. Se você já tem um soco, talvez não vala tanto a pena assim, tá? Por quê? Porque o emote de soco em si, ele é muito crucial, rapaziada. Você vai jogar torneio, você vai jogar qualquer tipo de coisa, geralmente o emote principal que vale é soco, tá? Você vai jogar um x1, é valendo o soco. Você vai jogar um torneio, geralmente também é soco. Então, em detalhes assim, a maioria dos projetinhos que tu usa é soco, tá? Então vale muito a pena tu pegar soco e se você já tem o emote, ah, eu já tenho um soco, chavão. Não tenho coração e tal. Cara, já vale a pena tu pegar o passe que tem o coração. Porque aí, pelo menos, você vai conseguir ter o coração pra você jogar, né? E tal, abraçar seus amigos ou inimigos, né, mano? Tem torneio também que vale tudo, né, rapaziada? Os torneios que valem tudo, geralmente na final e tal, os caras usam o coração. Porque aí o cara dá soco e erra. Eu já pego no coração assim, ó. E já abraço e joga no laser, entendeu? Então, tipo, é bom você ter o coração, mas o crucial é você ter o soco, tá, rapaziada? E olha esse DGP, mano. O bicho é rato, velho. Esse ratinho, ó, que já fizemos burlo já. Suavão. Olha o menininho. E aí é basicamente isso, tá, rapaziada? O detalhe em si, como que eu sei pra... Chavão, como que eu faço pra saber se vale a pena ou não? Como que eu faço pra saber se vale a pena ou não? É só você ver qual é o emote final. O emote do passe final. Se você tiver o emote especial final, aí geralmente... E geralmente não vale a pena, tá? Se você já tiver o emote final, você tem que olhar as skins, olhar as pegadas, olhar... Se te agrada. Se te agradar, estouro no norte. Galera, já puxei outra partida, mano. Turbo tempo. Dessa vez a gente tá com o menininho viciado aqui. E, rapaziada, pra gente finalizar essa questão do passe, ver o que é melhor pra você escolher o passe, né? Se você já tiver soco, ok. Pega às vezes o coração, faz mais sentido e tal. Se você já tá em todos os emotes, vê as skins, vê se te agrada, vê se faz sentido. Tantas skins, as pegadas, as animações e tudo mais. E é basicamente isso, né? O passe, ele tá legal. A maioria dos passes estão bons, sim. Pelo fato de que eles vêm hoje em dia com skin especial, né? Então, a maioria dos passes em si, eles vêm com a skin especial, né, rapaziada? E aí é bom, porque skin especial é da hora. Que você pega e fala, nossa, tem a especial, papapá, piriri, pupupu, papapá. E aí é bacana, né, rapaziada? É da hora ter uma especial e tal. Então, é isso a princípio, né, mano? E esse menininho aqui, galera, que eu tô jogando, ele é viciadinho, hein, rapaziada? Esse menininho aqui, ele é viciadinho pra caramba, galera. Os caras falaram que se andar pulando, corre mais rápido, galera. Eu não sei se é real aqui não, nesse mapa, time. Mas vamos aí, né? Tô perdendo pra esse boot aqui, ó. Bu-bu-ts, 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 bu-bu-ts. Ó, os caras falaram que se você andar na reta e andar pulando, tu corre mais rápido, velho. Não sei se é real. Mas vamos aí, né? Coisa boa, mano. Esse menininho aqui deu sorte que aquela hora eu bati, rapaziada. Eu me lasquei, mano. Ó, 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 ó. Não, bati. Não. Não acredito que eu bati, mano. Não acredito, rapaziada. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Nossa, que cria, velho. Já era, time, perdemos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, velho. Desse novo passe, né? De todas as coisas que vieram e tal. Vou até mostrar pra vocês mais uma vez o passe, velho. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse passe, time. Ó, eu achei bacana. Ok, legal. E se você não tem um soco, vale muito a pena você comprar esse passe. Só pelo emote de soco, mano, o passe já tá valendo a pena. E também as outras skins que são bacaninhas, né? Tem umas pegadas. As pegadas eu não achei tão bacana também, galera. Se você for ver aqui, ó. O que é da hora é o emote especial. Tem uns emotes padrão aqui daorinha e tal. O especial também é ok. Mas as pegadas, tipo, pegada da florzinha, mano, não sei. A princípio, assim, não achei tão da hora, né? A princípio eu achei meio, né? E veio só duas pegadas, ó. Essa daqui da florzinha, certo? E uma outra pegada que é a do... Não, só veio essa. Só veio essa pegada, galera. Então, é. Mas bem que pegada não é um quesito a se olhar, né? Mas o emote em si... E pelo que parece, tá valendo a pena assim. Então, tamo junto. É nóis. Valeu e fui.